As pessoas fazerem música. Quero saber quem são vocês. É o casal? Paulo. E a Andressa. E como rolou essa paixão? Foi tipo amor à primeira vista? Amor à primeira vista. Você escutou ela cantando, viu ela cantando e se apaixonou de prima? Foi uma cantada de primeira. E essa beijocaiada toda não para nunca? Não, de jeito nenhum. Não tem como parar. Vocês acreditam que o amor é a principal inspiração para as pessoas fazerem música? Com certeza. Menina, deixa ela falar, para de beijar. O amor é capaz de amolecer o coração dos jurados. Vocês querem ver? Próximo. Paulo Antônio. Eu sou carteiro. Carteiro? Isso. O que você vai fazer aí? Eu vou cantar uma música do Roupa Nova, né? Volta pra mim. Você vai cantar ela para alguém em especial? Eu vou cantar para minha esposa, que é a próxima que vai entrar aqui. Ah, é? É. Ela vai entrar aí depois de você? Isso. Tem que fazer bonito então, que a José deve estar te ouvindo, né? Já tentei fazer em casa assim, mas vamos tentar aqui na televisão também. Capricho então. Vamos lá. Boa sorte. Boa sorte. Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito, dia e noite e a solta. Escuta. Rapaz, volta pra mim. Vai ficar difícil ela voltar assim. Ô Thomas, por que que tu não chama logo a outra candidata, que é a esposa dele? Andresa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, a gente tava sentindo que o Paulo tava meio difícil de rolar essa música aí. A gente vai ouvir o que era a tua voz. Nada mais de Gal Costa. Muito bem. Não, não quero ouvir falar do tempo Se ele só pergunta, onde vai? Mas se quiser saber se voltas logo rum, dono Nada mais E vão dizer que são dolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa Que susto que eu tomei, cara Que susto que eu tomei Só pra ele não, só ele tomou buzina Vai os dois buzinados pra casa O voto da gente é não pra ela, mas o dele é um sim, né não? Dê o seu sim, diga, meu voto é sim De todos os sim É isso Ué, mas eu garanto que o voto dela pra ele também é sim Se eu voto é sim pra ele? Não Verdura Ó, então agradecer ao casal que veio Andresa pra mim também é não Acho que tu canta meio esquisito aí Canta bem, mas meio feio Se não gostei Muito obrigado, galera Vai lá e as contas altas tu manda pra casa dele Tchau Obrigado Falou O Paulo e a Andresa vão cantar juntinhos Mas lá no chuveiro